Oh, banda vem amor! Esse aqui é o sucesso do rei Roberto Carlos E a gente pode dar nessa pegada dançante pro Brasil Alô Brasil! Dança, dança! Dá-lhe meu cabra, bom forzeiro Esse aqui é o cabra, bom forzeiro A pegada mais dançante do meu Rio Grande do Norte pro Brasil Alô Brasil, solta a voz Canta comigo aí E como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra te contar sobre seus dias Amanheceu e eu preciso só saber E como vai você? E já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Alô Brasil, solta a voz Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Alô Brasil, solta a voz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Dá-lhe minha safoninha choradeira Dá-lhe meu cabra, bom forzeiro Oh, banda véia boa Banda pra ser boa Tem que ter pegado meu padrão Alô Brasil, solta a voz E como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra lhe contar sobre seus dias Amanheceu e eu preciso só saber Solta a voz E como vai você? E como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero conhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Alô Brasil, solta a voz Vem E o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Viajando no túnel do tempo Relembrando o sucesso Na batida mais dançando Meu rio grande nosso Cabra, bom forzeiro Dá-lhe meu cabra, bom forzeiro E o tempo pode afastar nós dois E o tempo pode afastar nós dois Que a logação traga mais uma gelada Num sombom da estatuada Mais bonita do CD Quero sorrir E acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Ô vaqueira, mão dos paus, puxa menino Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela e não posso me esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Que eu estou apaixonado e não sei mais o que fazer E se você só der bocha de mim Nessa solidão sem fim, não sei mais o meu sofrer Quero dizer a você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Sei que não vê como ando preocupado Se você está do meu lado, em bar em bar eu vou beber Quero dizer pra você, mulher malvada Aí a dança vaquejada que eu vou esquecer você Ô vaqueira ama Sei que não vê como ando preocupado Se você está do meu lado, aumenta mais o meu sofrer Eu vou beber, dormir à noite no chão Pra ver se essa paixão que eu posso esquecer Segura, menino Alô, Julião Rapaz, imprimata aquele abraço, menino Quero dizer pra você, Isabela Você é bonita e bela Você é bonita e bela, me apaixonei por você Quero beber, a noite eu vou dormir tanto Pensar tu entrando e sonhar com você Essa canção ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha do meu querer Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim E é difícil te esquecer Linda Isabela, me apaixonei por você Oh, 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 ou Linda Isabela, me apaixonei por você O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem amou não consegue enxergar Não foi fácil esquecer o que vivemos juntos Eu era tudo pra você e você pra mim O dia amanhecia a gente bem juntinho Eu e você e nossos filhos na nossa casinha Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade Aqueles bons momentos se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade Aqueles bons momentos se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem amou não consegue enxergar O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem amou não consegue enxergar Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade Aqueles bons momentos se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade E acabou de verdade Aqueles bons momentos se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem amou não consegue enxergar O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem amou não consegue enxergar Os Jornados do Forro Amor eu te amo Sofro tanto Estou arrependido Estou arrependido Eu sou mais sono Só tenho abandono E o coração magoado Aguado, por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Adoro você Em todo pleno dia te vejo chegar Em plena meia-noite choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Em todo pleno dia te vejo chegar Em plena meia-noite choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Faz doer, doer Amor eu te amo Sofro tanto e sou arrependido Procuro entender que não foi você Vem ficar comigo A noite é tão triste, a casa é tão fria Sem você do meu lado Não tenho mais sono, só tenho abandono E o coração magoado Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Adoro você Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno meia-nojo choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno meia-nojo choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Faz doer, 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 oh 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 Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Esse é caceteiro no forró Mamãe não quer que eu caia na perdição Não tem jeito não, não tem jeito não Eu prometi a ela não cair em tentação Não tem jeito não, não tem jeito não É que eu só fico com os amigos na balada Eu tô de boa, tô de bem com a mulherada O tempo voa, a fase é boa, a cara é fraca Eu só quero aproveitar Eu não nasci pra ficar em casa trancado De que adianta eu ter um carrão zerado Eu sou assim, não tenho pena de dinheiro Ele foi feio pra gastar Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Mamãe não quer que eu caia na perdição Não tem jeito não, não tem jeito não Eu prometi a ela não cair em tentação Não tem jeito não, não tem jeito não É que eu só fico com os amigos na balada Eu tô de boa, tô de bem com a mulherada E o tempo voa, a fase é boa, a cara é fraca Eu só quero aproveitar Eu não nasci pra ficar em casa trancado De que adianta eu ter um carrão zerado Eu sou assim, não tenho pena de dinheiro Ele foi feito pra gastar Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Oh, sofrência Dá-lhe os cabra-pão, forrozeiro Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora E nem pede perdão, e nem pede perdão Você foi o culpado desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora E nem pede perdão, nem pede perdão Você foi o culpado desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Chora, chora muito Dá-lhe que é o cabra-ponto, Roseiro Você foi o culpado desse amor se acabar Você foi o culpado desse amor, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Juninho do Acordeon Não chora Não chores mais, sorri, amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Que cuida e te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar, calma, a sua insegurança não te leva a nada Não chore mais, sorri, amor Eu trouxe o fim da sua dor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva O seu olhar O seu olhar Sou eu Que cuida e te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Quero ser sua mulher e te fazer amado Amar, amar você até você se amar Me amar, calma E me amar, calma Eu arrumei um lucinho certinho Que me dá carinho, é gente boa Mas não me aguentou Meu celular toda hora Tocando, vibrando Meus amigos me chamando Já sabem que eu vou Eu não me acho, elas ficam procurando O WhatsApp está bombando Estou aí no Instagram Estava marcado o cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje e os fico amanhã Amar eu amo muito Presta que eu presto Como é que eu vou ser Cidadão do mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto Largador amarrado Se chamar é nó de novo Amar eu amo muito Presta que eu presto Como é que eu vou ser santo Cidadão do mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto Largador amarrado Se chamar é nó de novo Sucesso bom! Eu não me acho, elas ficam procurando O WhatsApp está bombando Estou eu no Instagram Estava marcado o cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje que eu chego amanhã E aí? Amar eu amo muito Presta que eu presto Como é que eu vou ser santo Cidadão do mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto Largador amarrado Se chamar é nó de novo Amar eu amo muito Presta que eu presto Como é que eu vou ser santo Cidadão do mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto Largador amarrado Se chamar é nó de novo A loção especial A Iana Matéria de Contução E Natan Parint Olha sim Os Jornados do Roró Os Jornados do Roró Você foi rápida Jogou tudo pro alto E não quis De branco, verde e amarelo Pintei o nosso castelo A beira mar Bem pertinho das ondas Pra gente se amar Se amar Mas foi tudo em vão Ela não gostou E o meu coração Chorou Chorou Eu sofro todo dia Ao chegar em casa Lembrando do amor Que o dia bateu o azar E não me procurou Se não me amava Porque foi pra cama Dizia a verdade Que não me amava Pra que jurar É ver Oh, 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 oh Mas que falso amor Música Música Bem pertinho das ondas Pra gente se amar Pra gente se amar Se amar Mas foi tudo em vão Ela não gostou Oh, 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 oh Que o meu coração Chorou Chorou Eu sofro todo dia Ao chegar em casa Lembrando do amor Que o dia bateu o azar E não me procurou Se não me amava Porque foi pra cama Dizia a verdade Que não me amava Pra que jurar É ver Oh, 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 oh Mas que falso amor Música Em meia-noite no meu quarto Ela faz rugir Eu ouço o passo na escada Vejo a porta abrir Uma voz É um prazer É um prazer No princípio a fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me enlouquecer Entopecer Enlouquecer Enlouquecer Será o seu corpo Será o seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Ei, 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 ei Teus olhos verdes e o espelho Trilham para mim Teu corpo inteiro É um prazer Do princípio a fim Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me enlouquecer Enlouquecer Entopecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Tá ali meu cabra bom forzeiro Esse aqui é o cabra bom forzeiro Viajando no túnel do tempo Relembrando o sucesso Tá ali meu cabra bom forzeiro Oi Isso é caceteiro do Menina E quando eu chego na balada Eu colo logo nas menina Eu viro imã Eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada Eu colo logo nas menina Eu viro imã Eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada Eu colo logo nas menina Eu viro imã Eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada Eu colo logo nas menina Eu viro imã Eu puxo e vou pra cima Se me quiser eu quero Se encostar encaixa Encaixa comigo é mais embaixo, se me quiser eu quero, se encosta encaixa Encaixa comigo é mais embaixo, encosta eu encaixo, boca com boca Coxa com coxa vou te deixar louca, encosta eu encaixo, boca com boca Coxa com coxa vou te deixar louca E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu coloco logo nas meninas Eu viro o imã e puxo e vou pra cima, menino Oi, isso é caceteiro no corró, menino Alô, Riacho, frio, aquele abraço, menino Se me quiser eu quero, se encostar encaixa Encaixa comigo é mais embaixo, se me quiser eu quero, se encostar encaixa Encaixa comigo é mais embaixo, encosto eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louca Encosto eu encaixo, boca com boca, coxa com coxa, vou te deixar louca E quando eu chego na balada eu coloco logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu coloco logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu coloco logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã e puxo e vou pra cima Vai menino! Oi! Alô, meus patrão neguinho! Tamo chegando, menino! Os Jornados do Boa E que o nosso amor acabou Agora não tem mais jeito Ela arrasou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Quando amor parece verdade E na realidade É só aparência E com o tempo nosso amor acabou E agora eu estou Custindo a sofrência Mas como foi triste ver A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada E acordo de madrugada Eu durmo pelas calçadas Aô, mulher bandida Ela arrasou Ela arrasou minha vida Ela arrasou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Quando amor parece verdade Quando amor parece verdade Mas como foi triste ver A pessoa amada A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada E chorei de madrugada Acordo de madrugada Mas como foi triste perder A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada Acordo de madrugada Música 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 Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Doura feito um diamante Corta a ilusão da gente Toca a vida pra frente Pinchindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer Sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta E um semblante De mulher O passado de volta E um semblante De mulher E um semblante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto